Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 de Juízes, é o penúltimo capítulo, próximo capítulo 21 nós terminamos o livro de Juízes. Esse capítulo 20 é a guerra que vai acontecer contra os benjaminitas, contra a tribo de Benjamim. Você viu que por causa daquele crime que aconteceu em Gabaá, um crime terrível, de estupro, violência, e por ter acontecido isso, e os benjaminitas não terem entregue, isso é importante saber, não entregaram os assassinos, o que acontece? Acontece, todos, todo Israel, todas as tribos, depois a gente vai ver isso, se é realmente todas ou não, todas as tribos se colocam contra a tribo de Benjamim. Na verdade, é uma guerra entre irmãos, isso que é estranho, né? Israel sempre lutou contra inimigos, agora Israel, ou seja, grande parte das tribos vão lutar contra uma tribo irmã, contra os benjaminitas, por não ter aceitado tal violência ter acontecido ali e eles terem protegido os assassinos, tá bom? Mas é uma briga muito feia também, uma briga contra irmãos, como eu disse, tá certo? Se inscreva no canal, gente, vou pedir você, se inscreva. Não se inscreveu ainda? Se inscreva. Por quê? Porque se inscrevendo no canal e acionando o sininho, todas as vezes que eu coloco um conteúdo aqui, você recebe um sinal. Quando eu começo a missa, quando eu começo de manhã no rádio, sempre você começa, você recebe um sinalzinho. Outra coisa importante é que a gente vai fazer toda a Bíblia, toda a Bíblia. É uma empreitada longa e corajosa, mas a gente vai ler a Bíblia inteira, ler e entender, né? A gente precisa entender a Bíblia, tá bom? Por isso, ó, vamos fazer essa caminhada juntos, tá certo? Vamos ler, então? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, a Bíblia na mão, Espírito Santo no coração e a gente continua a nossa caminhada, tá bom? Vamos, então, lá. Capítulo 20, tá? Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem, desde Dan até Bersabeia e até a terra de Galaade, e a Assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da Assembleia do Povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé, armados com a espada, e os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfa. Os israelitas disseram, Dizei-nos de que modo se cometeu esse crime. O levita, marido da mulher, que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabaade, Benjamim, disse ele, comia cucumbina para lhe passar a noite. Os homens de Gabaá, porém, amutinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Violentaram minha cucumbina e ela morreu. Tomei-a, então, e cortei-a em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas, que aqui estáis, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se, então, todo o povo, como um só homem, dizendo, Ninguém dentre vós irá à sua tenda e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabaá. Lancemos a sorte contra ela. Tomemos, dentre todas as tribos de Israel, dez homens de cada cem, cem de cada mil e mil de cada dez mil, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabaá de Benjamim como ela merece pela infâmia que cometeu em Israel. Assim, se coligou contra a cidade todo Israel como se fora um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim para que lhe dissesse, Que maldade é essa que cometeu no meio de vós? Entregai-nos sem demora os celerados de Gabaá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá todas as suas cidades para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas que ocorreram de todas as cidades vinte e seis mil homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá, que eram setecentos homens de Escol. Entre todos estes o povo, havia setecentos homens de Escol que não se serviam da mão direita e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de quatrocentos mil homens armados de espada e todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor, e perguntaram, quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes, Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte, pela manhã, e acamparam perto de Gabaá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saídos os benjaminitas, infligiram a Israel naquele dia uma perda de vinte e dois mil homens que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até a tarde, estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor e consultaram, dizendo, Devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, Marchai contra ele. Os israelitas avançaram pela segunda vez contra os benjaminitas que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando dezoito mil israelitas, todos os homens que manejavam a espada. Então, todo o povo dos israelitas subiu a Betel e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde e ofereceram os holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram. Naquele tempo, a arca da aliança estava lá, com Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, que se conservava junto dela. Disseram, pois, Devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu, Ide, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Terceira vez. Israel pôs emboscadas em volta de Gabaá. Ao terceiro dia, recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade e puseram-se, como das outras vezes, a ferir e a matar alguns homens de Israel, uns trinta, aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá, através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si, Eilos batidos diante de nós, como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam, Fujamos e atraiamos-los para longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas de seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal Tamar, enquanto os homens de emboscadas deixavam seus esconderijos nas planícies de Gabaá. Surgiram-se, diante de Gabaá, dez mil homens de escol do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia vinte e cinco mil e cem benjaminitas, todos armados de espada. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham-lhe cedido o terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabaá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada cercaram a cidade e passaram tudo a fio de espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizessem subir da cidade como um sinal de uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate e Benjamim pôs-se a ferir e a matar cerca de trinta homens, dizendo, sem dúvida estão derrotados diante de nós como no primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gaza, desculpa, de Gabaá subir até o céu. Os homens de Israel deram volta, deram volta, e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram às costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O deserto, desculpa, o exército, porém, os perseguiu de perto e os da cidade foram massagrados, cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaminitas, os perseguiram e esmagaram em todas as suas paragens até de fronte de Gabaá, para as bandas do levante. Dessa sorte, caíram 18 mil valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remon. Nessa fuga, foram ainda mortos 5 mil homens pelos caminhos e perseguindo-os de perto até Gedeão. Mataram ainda 2 mil. Naquele dia, foram mortos 25 mil homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remon, onde permaneceram por 4 meses. Entrementes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada. Tudo que lhes caía na mão, nas cidades, desde os homens e até os animais, incendiaram também todas as cidades que encontraram. Foi uma luta sangrenta contra um irmão, contra uma tribo irmã, contra os benjaminitas. Vamos entender uma coisa. Primeiro que tem, claro, a Bíblia, os narradores da Bíblia, exageram nos números. Então, tem um número aqui meio, muito grande, 400 mil homens, né, 400 mil de um lado, 400 mil, isso é um pouco de exagero. Isso é para dar uma importância grande à batalha. Então, vamos ter consciência aí de que não são bem esses números, 400 mil, quase meio milhão de combatentes, que é isso, não tinha tanta gente, nem em Benjamim, nem em Israel, não tinha tanta gente assim. Vamos entender uma coisa aqui. O que que acontece? Eles fazem uma assembleia em Masfa ou Mispah. Masfa ou Mispah significa torre de vigia. Geralmente, é a torre de vigia que tem num santuário. Pode ter sido um santuário de Betel. Ou seja, precisava de uma solução para essa história. Aqui está dizendo que a arca estava em Betel. Nesse tempo, não se tinha templo ainda, um templo construído, o santuário era o santuário de Betel, Phineas estava lá, estava lá a arca da aliança e tudo era resolvido, decidido diante da arca da aliança, inclusive os sacrifícios eram feitos diante da arca da aliança. Tudo bem? Tudo bem. Aconteceu um crime em Gabá, os benjaminitas deixaram com que isso acontecesse e foi um escândalo. Tanto é que todo mundo ficou muito, muito escandalizado com essa situação. O que que acontece? eles fazem uma reunião lá em Masfa e aí, como disse, na torre de vigia no santuário, todos os, todos os, o Israel está ali, chefes de cada tribo se reuniram lá, menos o Benjamim. E aí fala, chama o levita para ele contar o que aconteceu. O levita chegou, o que aconteceu foi isso, eu estava com a minha concubina, parei em Gabá, eles quiseram me matar, pegaram minha mulher, minha concubina, e violentaram, estupraram e mataram. E o que que eu fiz? Eu peguei, cortei em 12 pedaços e mandei para todos vocês, para vocês saberem e me darem uma resposta do que vai ser feito em relação a esse crime. O que que eles fizeram? Primeira decisão, mandaram um grupo até a Gabá, até a tribo de Benjamim, dizer, entrega-nos os homens que fizeram esse crime para que a gente possa matá-los. Essa foi a primeira proposta. Os benjaminitas não entregaram. E deixa eu te explicar por quê. Isso faz parte da cultura dos clãs. Um clã nunca entrega, mesmo que seja um assassino, mesmo que seja alguém, nunca entrega um irmão para outro clã. Deixa eu te contar, você sabia que até hoje entre os beduínos é assim? Sabia? Entre os beduínos, o sheik, que é o líder de repente de um clã beduíno, ele nunca vai entregar um irmão dele para um outro clã, mesmo que aquele irmão dele seja um assassino, seja um criminoso. Ele não entrega. Isto é um costume que vem lá de trás. E isso era muito forte entre os clãs, entre as tribos. Então, a tribo de benjamin fala, não, nós não vamos entregar. Mesmo que eles tenham feito esse crime, nós não entregaremos esses assassinos para vocês. Não vamos entregar. Isso era um princípio das tribos. Tá bom? E eles falaram, ah, não vai entregar? Então, vamos lutar contra vocês. E organiza um exército para lutar. E aí diz aqui que Israel todo se une como se fosse um só homem. Vamos entender aqui agora. Os estudiosos, arqueólogos e exegetas acham pouco provável que todas as tribos tenham se colocado contra benjamin. Alguns estudiosos acham que foram somente aquelas tribos mais perto ali de benjamin que se colocaram contra benjamin. outros estudiosos acham que foi somente a tribo de Efraim que fez esta luta contra os benjaminitas. Tá entendendo? A Bíblia diz que todas as outras tribos se uniram, coligaram como se fosse um homem só e arrasaram. Estudiosos acham que foram só aquelas tribos mais próximas a Benjamim e outros ainda acham que foi somente Efraim. Tudo bem. Vamos nos ater ao relato da Bíblia. Então, todo mundo, todo mundo, então diz a Bíblia que todo Israel se volta contra aquele crime. E eles, então, começam a batalha contra benjamin. Foram três incursões. Três. A primeira, eles sobem a uma batalha, eles têm uma baixa muito grande. Os israelitas, uma baixa muito grande. Eles recuam na batalha. No outro dia, eles perguntam e perguntam para Deus, lançam a sorte, perguntam para Deus, devemos ir? E Deus diz, vá de novo. E eles, na segunda vez, vão, atacam os benjaminitas, os benjaminitas começam a ter vitória sobre eles e eles recuam. Aí, o que os israelitas fazem? Vão para o santuário de Betel, fazem holocaustos, fazem sacrifícios, ali está a arca, o sacrifício e o holocausto a porta, você vê diante da arca, faz sacrifício, faz o holocausto e aí Deus diz para eles, vão que amanhã vocês terão vitória. E na terceira incursão, na terceira vez, eles armam uma emboscada, emboscada muito interessante e deixa eu te contar, uma emboscada muito parecida com aquela emboscada de Ai, aquela cidade de Ai, quando o povo atravessou o Jordão para conquistar a Terra Prometida, eles fizeram a mesma emboscada, usaram a mesma tática. Qual que foi a tática? Puseram emboscadas ao lado da cidade de Gabá, todo mundo escondido. Vem um número pela frente da cidade de combatentes e aí eles começam a combater, pá, 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 pá. E aí eles, os israelitas, começam a recuar e trazer os soldados para longe da cidade, trazer longe da cidade, trazer longe da cidade. O que acontece? Quando os soldados estão bem longe da cidade, os que estavam em emboscada avançam na cidade e arrasam a cidade. Esses que estavam emboscados vêm saindo da cidade. Aqui, então, está os israelitas combatendo com os benjaminitas. Os benjaminitas estão longe da cidade. E o que acontece? Presta atenção. O que acontece? O que acontece? Aí, eles combinaram, quando vocês estiverem arrasado a cidade, faz uma fogueira e sobe o fumo. E os israelitas ficando olhando para lá e eles trazendo os benjaminitas mais para longe. quando sobe a fumaça, eles falam, venceram. Aí, o que os israelitas fazem? Os israelitas voltam-se, deixam de fugir e vêm combatendo os benjaminitas. Deixa eu ver. e vêm combatendo os benjaminitas por aqui, por aqui. Os benjaminitas estão aqui. E aí, o que acontece? Aqui, aqueles que estavam emboscada, vêm também por cá. Então, olha aqui, aqui você tem os israelitas que viram que eles tinham vencido, deram meia volta, vêm ao encontro deles. aqui estavam os israelitas que fizeram emboscada na cidade de Gabá, venceram e vêm por aqui. Aqui estão os benjaminitas, aqui vêm os israelitas e aqui vêm os israelitas e acabam com eles. Ou seja, uma tática de guerra perfeita. Aliás, uma tática de guerra que foi usada muito, muito, muito mesmo. você atrai os combatentes para bem longe da cidade, deixa a cidade desprotegida, eles avançam na cidade e vêm e pegam por trás. Geralmente, essa tática de vir por trás pelos flancos é uma tática muito usada, como diz, para você depois do exército romano. O exército romano eles faziam, eles vinham por aqui e atacavam os flancos que eram o que estava desguarnecido. Tá bom? Deixa eu te contar uma coisa. Na narração dessas batalhas, na narração da terceira vez da batalha, é uma narrativa muito confusa, porque eles começam a contar e a partir do capítulo 37 eles começam a contar de novo. Então, se você lê, quando você está lendo a Bíblia, você percebe uma confusão na narrativa. Deve ter sido sobreposições de narradores. O que acontece? Na terceira incursão há uma narração quando vem a partir do capítulo 36 começa de novo a narrar. Mas, trocando miúdos foi isso que aconteceu. Benjamin foi arrasado, ou seja, a cidade de Gabarrá foi arrasada e os benjaminitas perderam. Perderam feio. Só que foi uma derrota amarga porque você lutou contra irmãos. Vamos lá, rapidinho para a gente ver aqui nos versículos alguns versículos que eu iria chamar a atenção de vocês. Versículo 1. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um só homem desde Dan até Bersabeia, até a terra de Galaade e a Assembleia se reuniu diante do Senhor em Masfa. Vamos lá. entender primeiro aqui. Primeiro, quando fala assim de Dan até Bersabeia significa toda a extensão de Israel. Dan, lembra que Dan onde estava? Dan estava lá em cima. Lembra que Dan houve a migração para Dan lá no extremo norte? Então, quando fala assim, é uma expressão muito comum no tempo deles quando você queria falar que todo Israel, todo o povo de Israel, todo o povo de Israel estava unido, dizia de Dan até Bersabeia. Por quê? Dan está aí no extremo norte e Bersabeia está lá no extremo sul. Ok? E aqui ainda fala assim, também a terra de Galaade. O que é a terra de Galaade? Nós já aprendemos. Terra de Galaade, o que é? É do lado leste do lado leste do Jordão. Terra de Galaade, o que é? Onde estava Rubem, Gade e Manassés. Ok? Tá bom? Vamos, pega o mapa aqui. Só uma marca. Está vendo aqui? Dan está lá em cima, Bersabeia está aqui embaixo. Então, de Dan até Bersabeia significa todo Israel. Inclusive, a terra de Galaade. A terra de Galaade é essa terra que está de cá do lado do Jordão. Ok? Ok. Só que eu já disse para você que é um pouco de exagero. Alguns estudiosos acham um pouco provável que todo Israel tenha se colocado contra Benjamim. Alguns acham que, na verdade, foram poucas tribos ali ao lado de Benjamim. Outros até acham que foi só Efraim que fez toda essa confusão. Tá bom? Tá certo? A Masfa, como eu disse para você, é a torre de vigia. Essa é a torre de vigia. Mas essa torre de vigia aqui é a torre de vigia de Benjamim. De Benjamim. Tá bom? Talvez seja de Benjamim. Geralmente, junto aos santuários, tinha a torre de vigia. Versículo 6. Versículo 6. Vem cá comigo. Tomei, então, cortei em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel porque cometeram uma atrocidade, uma infame em Israel. Isso aqui foi o que o Levita falou. O que eu fiz? Eu cortei e mandei porque aconteceu uma infâmia em Israel. O que é que é infame Israel? Infame Israel, a infâmia no que ele está se referindo é o delito sexual, que é um sacrilégio. Esse sacrilégio, na verdade, não era pecado somente contra um homem ou contra uma mulher. Era considerado um pecado contra todo Israel porque o sacrilégio foi feito por um israelita. Esse sacrilégio atingiu toda a comunidade e ele precisaria ser extirpado. Essa é a visão. Nós já estudamos sobre isso. Um sacrilégio, ele contamina toda a comunidade. Por isso, o crime ali não é um crime somente pessoal. é um crime de toda a comunidade de Benjamim. Tá bom? Versículo 13. Vem cá comigo. 13. Entregai-nos sem demora os celerados de Gabá para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvido aos seus irmãos israelitas. Vamos lá. Eu expliquei pra vocês o que é isso. Eles não entregavam um membro do clã. Não um. Esse é o clã dos benjaminitas? Não. Você não vai entregar para os efraimitas. Não vai entregar para os judaítas. Não. Não vai entregar. Ou seja, não se entregava um membro do clã. Isso é chamado de solidariedade de sangue. Solidariedade de sangue. E a solidariedade de sangue, gente, ela é mais forte que a exigência da justiça. A justiça manda matar aqueles criminosos. Mas, aquele clã protege os criminosos em nome da solidariedade de sangue. Nesse caso, a solidariedade de sangue é mais forte que a prática da justiça. Como eu disse pra você, até hoje, os beduínos ainda mantêm essa solidariedade de sangue. Se algum beduíno fez alguma coisa, ele não vai entregar para outro clã, mesmo que ele tenha cometido um crime. não tem o direito de entregar um membro do clã, isso mesmo. Versículo 18. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor e perguntaram quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os Benjaminitas. O Senhor respondeu-lhes, Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabar. Aqui uma coisa interessante, é o seguinte, consultaram, mas consultaram, consultaram os oráculos, fizeram, lançaram o sorte. Na antiguidade, gente, mesmo entre o povo de Deus, era comum consultar oráculos antes de começar uma batalha. Isso era muito comum. Eu ia no templo, eu ia no santuário, usava o turim, o tumim, usava tudo isso para você consultar os oráculos para saber se você iria ou não numa batalha. Ah, vem cá, comigo. Já está terminando. 26. Isso lá na Assembleia, então, deixa eu te falar uma coisa, eles perderam já duas vezes, perderam duas vezes, o povo estava desanimado, já perderam duas batalhas, o povo de Israel, os israelitas. Então, todo o povo dos israelitas subiu a Betel, onde está o santuário, e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor. Na verdade, nem é lamentável, choravam diante do Senhor. choravam, jejuando. Sentados, chorando diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde. Sentar e chorar, sentar e chorar, é um gesto de, de luto, de luto. Quando você senta e chora, 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 é sinal de luto. Eles estavam de luto pelas derrotas, as duas derrotas que haviam passado. Eles perguntam mais uma vez, depois de rezar, oferecer sacrifício, e Deus fala, dessa vez, vocês ganham. 29, vem cá comigo, está 29. Aqui. Israel pôs emboscadas em volta de Gabá. Ah, queria lembrar a vocês, que a batalha contra os bejaminitas, ela vai ser só, será só ganha por causa dessa emboscada muito bem articulada. E essa emboscada é muito parecida com a emboscada que fizeram em Ai, na tomada de Ai. Aqui o esquema. Vem um grupo aqui, um grupo aqui, o povo está emboscado, o povo está escondido, o povo vem, sai da cidade, deixa a cidade desprotegida, avança a cidade. O povo vê que a cidade já foi destruída, volta-se contra eles, vem o povo de cá e eles ficam no meio. Tá bom? Como eu disse para você, é uma narrativa confusa, bem confusa mesmo, porque ele volta a narrar, a partir do capítulo 36 volta a narrar, mas é aquilo que aconteceu. Foi uma emboscada que deu vitória para os israelitas. Como eu disse, é uma guerra que não tem vencedores, porque você lutou contra o irmão. O povo de Israel destruiu um irmão, a tribo de Benjamim. A luta entre irmãos nunca é uma luta bonita, justa, nunca tem ganho numa luta como essa. Na verdade, eu queria que a gente lembrasse o seguinte, Israel daqui a pouco vai perceber que eles precisam reabilitar o seu irmão, Benjamim, tribo de Benjamim. Mas é importante lembrar, importante lembrar, há outros caminhos que não sejam a guerra, há outros caminhos que não sejam a morte para que eu possa resolver questões com aqueles que são meus irmãos e com aquele que eu amo. Isso no nosso dia a dia. Antes de você brigar, antes de você levantar as armas, há outras maneiras de resolver questões na vida da gente. Eti crutem domini, fugi de partes adversas. Viti teleo detribuida, radiques davidi. Aleluia. assume a mulher que suspende vai querer sejam a guerra, chenná, Obrigado.